Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra mim hoje é um motivo de muita alegria. Me esforcei muito, como nós todos se esforçam, né? No início, abri o canal no dia 19 de julho. Muitas pessoas falavam pra mim que não ia dar certo, que isso aí, o YouTube era negócio pra rico e coisa e tal. Quando foi no meio de setembro, eu comecei a pegar firme o meu canal. Quando foi hoje, chegou aqui o resultado dos meus esforços. Dos meus esforços e do seu. Tô agradecendo a todos vocês que assistiram os meus vídeos, que compartilharam os meus vídeos. As minhas lives, vocês todos nas minhas lives. Eu agradeço a todos. Todos vocês eu tô agradecendo. Chegou a minha carta do Google AdSense. A tão sonhada carta hoje chegou. Graças a Deus, primeiramente Deus e a vocês, a carta do Google AdSense chegou. Deus abençoe a todos vocês. E você, que tá na luta de monetização, que os inscritos cai, levanta, cai, levanta, não desista. Que a sua vai chegar. A minha chegou de perto. Ela saiu daqui de São Paulo mesmo. Lá de Butantã. Eu acho que é Butantã. É. Ela, a minha chegou de Butantã, está de São Paulo, direto aqui pro meu endereço. E você, o que eu peço é pra você não desistir. Não desista. Siga em frente. Faça live. Hoje eu não tô pedindo mais pra você fazer live, não. Mas eu peço pra vocês fazerem live. Façam live. Não vai em conversa de ninguém. A minha tão sonhada carta chegou. Está aqui na minha mão, né? Está aqui, ó. A carta do Google AdSense acabou de chegar. Eu espero que vocês todos, que tá correndo atrás do seu objetivo, não desista. Ah, caiu. Caiu hoje, amanhã levanta. Caiu 10, vem 2. Caiu 20, vem 50. E assim vai. Não, não desista. O que eu peço pra vocês todos é não desistir. Seja insistente. Faça que nem o Lagoa na Roça. Não desista. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos que assistiram as minhas lives, viram os meus vídeos, deixaram o seu like, né? Comentaram os meus vídeos. Eu agradeço a todos vocês. A minha carta está aqui. Chegou. Pra vocês todos, uma ótima tarde. Ótimo dia. Uma boa noite. Tchau, tchau.